Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, quero ler com os irmãos, aqui capítulo 4 de Efésios, vamos começar aqui a partir do versículo 32, ou melhor, o versículo 32, que é o último versículo do capítulo 4, entrando para os versículos 1 e 2 do capítulo 5 de Efésios. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém? Queridos, nós estamos diante aqui de um texto muito singelo, muito simples, porém, de uma profundidade muito grande. Coisas simples, porque o texto, ele fala de benignidade, compassividade, de perdão, fala do amor, né? São coisas singelas, coisas simples, mas estamos aqui tocando naquilo que é de mais essencial, de maior importância, aquilo que é de essencial e de maior importância, no que diz respeito à existência humana. E, portanto, estamos tocando aqui naquilo que, na prática, no exercício dessas coisas, naquilo que é de mais complexo na existência humana. Ou seja, do ponto de vista da doutrina, do ponto de vista da apresentação conceitual da verdade, falamos de coisas muito singelas. Falar em bondade, benignidade, falar em amor, falar em perdão, são coisas simples, não é? Mas, quando essas coisas são colocadas para a prática, o exercício da vida cristã, a gente fala vida cristã, mas devemos entender vida cristã muito mais amplo do que vida de crente. Se nós tomarmos aqui o pensamento de Tertuliano, o grande teólogo do início dos pais da igreja, ele vai dizer que toda a alma, ela é cristã por natureza. Cristã não no sentido de cristianismo, no sentido de Cristo. Ou seja, uma vez que o homem, ele é gerado por Deus a partir do sopro divino, e tão logo esse sopro divino, que é o Espírito divino, que é o Logos divino, que é a Palavra divina, que é o Cristo divino, entra ali no homem, Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que ali o homem passou a ser alma vivente. Então, o surgimento dessa alma viva dentro do homem, ou esse sopro, que é o próprio ser divino, que faz do homem uma alma vivente, essa alma só pode ser crística, não é? Porque se ela surge, se o homem surge no cenário da sua existência, enquanto alma vivente, pelo sopro de Deus em suas narinas, pelo dispensar de Deus, do Espírito divino, do Cristo divino, do Logos divino para dentro daquela, do homem formado do pó da terra, Então, o Tertuliano está com razão quando diz que toda alma, por natureza, ela é cristã. Nesse sentido. Então, quando falamos que, quando nós tomamos essas questões simples, ser de uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos, amando uns aos outros, estamos falando de coisas simples, porém de coisas complexas. Quando essas coisas são colocadas, ou nós procuramos exercitar esses atributos divinos na nossa vida prática, nós estamos tocando naquilo que é a de maior complexidade na existência humana. Por que maior complexidade? Porque você, quando deseja e se coloca no caminho da prática dessas virtudes, você certamente estará convocando e estabelecendo uma guerra contra o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, no que diz respeito ao nosso ego. Então, às vezes é muito fácil, né? Digamos assim, eu vinha de casa agora para cá pensando nessas questões, em falar sobre esses atributos, sobretudo sobre o amor, conforme está aqui no capítulo 5, versículo 1. E eu pensava acerca da questão dessas verdades.